Tô aqui mais, meu sobrinho, minha sobrinha, os dois sobrinhos, aqui também é um. Aí é um também, é? Jerry e Regina. E Beto. Beethoven. E aí, Beethoven, vai pro Rio, é? Pode ser sim. Ô, Edson. Cadê os outros? Tá aqui, hein? Uhum. Estamos aqui no Adriano. Vamos pro Rio. Olha o outro ali, ó. Esse é o nome dela, que é de massinha. É de massinha, esse aqui? É, esse é o nome dela. Uhum. O que foi? O que foi, Sola? Tá com estranha, gente? Não, não. É de massinha, 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 minha prima. Massinha, olha aí. É o cachorro. A outra ali, ó. Não, não é de preta. Ah, não é de rosto. Não é de preta. De preta. Vai pro Rio. Vai pro Rio. Ali minha irmã. Pai, mãe. Um bocado de família ali dentro, ali. O que foi? Esperar ali, rotinha. Olha lá, o sítio Flow. É, sítio Flow de Assucena. Sítio da minha prima, massinha. Oi. Olha a nenê, a gente tá ganhando a nenê. Ali é a Nils, mais Ruth. Minha prima. Bora. Tá faltando mais gente? Não. Bora. Tá faltando mais gente? Tá faltando mais gente? É só pra cá, vai cagar a pãe, caralho. Ah não, tem que cagar a pãe. É você, quer dizer, brincar. Ah, o Nibetor vai lá no fundo, você quer me ver. Ah, tu vai ver, Pedro? Não vai. Já virou o meu banho no rio. Água tá gelada. Nós já virou. Não tomei o meu cabelo. Não tomei o meu cabelo. Não tomei. Vô o meia doinformation, mas não tomei. O que é isso? tu tem que baixar só vai com tu Jair vai Jair vai Jair não esse ai eu tirei olha o Beethoven lá Beethoven 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 aqui Beethoven Beethoven pegue no colo Regina pegue no cachorro Regina Amarra Amarra aqui, ó Quieto, quieto Quieto Não derruba não, Preta Essa família é muito bonita Segura Um churrasquinho aqui Minha família Tem um pato ali Passando perto aqui Não mexe no churrasco Passando mais o churrasqueiro Tá ali Já tem carne pronta Ali tem que virar Mas tinha que virar nessa região, tinha? Tem Tem o peixe pequeno Não tem importância, né? É Tem uma pescaria pequena, nem pro costume É Que nem o pato O lambari É, piaba, né? É A piranha É Rala de novo, hein? Fica lá dentro Esse é o que? Ríben Ah, sim Vai dar Uma ríben Eu não sei que parte é essa, não O especialista é quem vai dizer É carnaval, cué? Pega a parte da costela É uma carne de ríbeno Amidinha, né? É Deixa eu tirar Aqui é o Diamante, medalhão Ó É É Bonita, né? Vira ela o outro lado Com a mentira, não tem isso pra pipar Ah, é É Pesco o pinho A gente só pedia muito O açougue, o figurifo de andar aí Fornecia pra casa Não parou O churrasco Onde até Passou até queola onde, cara? Mais dez horas, vem Da noite Começou agora Eu vou tirar o remônio de pau d'arfo É Aqui é o João de Barro E ali é o caçaca de couro Aqui, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês A casa do João de Barro Vou encostar aqui devagar Tá meio ruim aqui A posição Vou mostrar pra vocês É O João de Barro, né? Observe, pessoal Ó De pertinho Né? Incrível, né? Tá meio balançando Porque que tô bem no alto aqui Eu fiz uma adaptação aqui Botei uma vara Pra mostrar pra vocês De perto Deixa um like aí no vídeo, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Do outro lado A casa deles Olha, pessoal Mas tá bem acabado, né? Por fora Maravilha É É É Muito bonito O passarinho Cadê o passarinho? Passarinho 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 Ah O passarinho Cadê o avião? O avião Um avião O avião Cadê o avião? O avião Cadê o avião? Tá aqui Oi? Cadê o avião? Councillor Vem Anthony Se vai para onde o topo de ventre Papa dirigindo Roger Tá bom, mas não precisa ou não. Vamos embora, vamos embora, Geri! Até quando agora, Geri? São João! Dina! Até quando agora, Dina, minha sobrinha? Só mês que vem! Pronto! Vamos comer outro bode aqui, outro carneiro. Mais vamos embora, Geri! Valeu, 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 questão! É o Meio F1 também, né? e vamos sair tudo junto né é a gente tem que ir na frente é bora feita lá mamãe de neide minha cunhada de neide e a lama mãe tá com medo da lama mãe roger meu irmão aqui vai dirigindo né é meu cunhado outro motorista aqui tem mais motorista do que carro valeu gente a gente vai de carro aí não eu nem sei a gente vai de carro a gente vai estar ruim mais pra gente mostra eu não vou levar esse corredor vamos pegar as coisas a gente vai de moto passa rápido é depois tu manda a foto pra mim viu que eu te falei leva pra rua eu vou lá beto vem beto vem beto vem vem beto vem não sei se vê hoje vai beto vem vai beto vem vai beto vem vai beto vem é sim é sim é é do rio lá é isso é não bota a marca do outro lado do rio da valenda tá pronto é setenta metros parece quando quando tá baixo é é é é bota uma vai embora ou tu vai lá mesmo não sei não sei se é que tá derrata não sei se é que tá derrata não sei se é que tá derrata não sei se é que tá derrata